Boa tarde, blogueiro! Começando agora o Jornal Informativa Net. Hoje, dia 10 de setembro de 2018, o Jornal Informativa Net visitou a rádio Copacabana Comunitária de Cosme de Faria da Grande Salvador. O Jornal Informativa Net começa agora! Eu, repórter Júnio Leves, entrevistei meu amigo Paulinho FP. A entrevista é inédita da rádio Copacabana Comunitária. Essa é a super rádio Copacabana Comunitária e tem o nosso site mais cobiçado, amado e paquerado no rádio comunitário brasileiro. Que é o www.radiococabana.net. Você é meu amigo internauta que está na capital baiana, região metropolitana, interna de Zona Bahia e também em todo o território nacional. Aliás, tem gente na Copa da Rússia ouvindo a gente! Que beleza! Pois é, funcionando em uma do nada, num parque de Cosme de Farias, direto de Salvador, para Bahia, o Brasil e o mundo. Mas hoje, na tarde desta terça-feira, dia 10 de julho, o nosso coração está recebendo com muita alegria o nosso amigo Júlio Neves. Mas o cara é um cineasta e está com um assistente dele, a Cinegra da FIT, que é ex-rede globo de televisão e também está aqui comandando aí esse astral. Júlio Neves, não vou entrevistar. Hoje vai só contar, Júlio. Boa tarde! Boa tarde! Polo FP! Beleza? Tudo bem! Me conta tudo e nos conta uma vida. O que é que você quer saber de Polo FP e da Rádio Copacabana.net no bairro de Cosme de Farias? É com você, comandante! Eu quero saber, Polo FP! A Rádio Copacabana completou agora 17 anos, não foi? Começou no século XXI. Qual a sua pergunta sobre a comunidade de Cosme de Farias? Boa e bela pergunta. A Rádio Copacabana foi fundada no dia 28 de janeiro de 2001. Nós estamos aí querendo para 17 anos e 6 meses de fundação. Esta abriosa rádio comunitária que se tornou uma caixa de ressonância para a comunidade do bairro de Cosme de Farias. A quem são... Aliás, nós estamos parecendo... Sabe quem? Olha para aquela câmara número 2. O Galvão Dueno Casagrande. Da grande Salvador! Rádio Copacabana! Olha aí! Agora, assim, então a rádio foi tirada, Júlio Neves, para realmente prestar relevante serviço da comunidade do bairro de Cosme de Farias. E graças a Deus nós temos conseguido, com muito êxito, recuperação de praça, buscar benefício, melhorar o atendimento público, o transporte público, entre outras ações que a Rádio Copacabana tem realizado. Eu quero parabenizar você também, toda a sua equipe, Júlio Neves, pela sua luta, sua batalha, você que vem fazendo matérias importantes. E hoje eu tenho uma alegria e felicidade de ser entrevistado por você. Maravilhamente! É bom demais! Alô, você! Outra pergunta também, o que você diz aí da rádio metropolitana, da... As rádios comunitárias? Assim, eu sou presidente da APRACON, né, que é a Associação dos Profissionais em Comunicação em Rádios Comunitárias da Bahia. Nós criamos a APRACON ainda tem mais de 10 anos. A gente também, a frente da rádios comunitárias, vem fazendo também trabalho importante, né, como curso de qualificação, da vez e voz, né, palestras, levamos também novos investidores, patrocinadores. Hoje, as rádios comunitárias de linha amadonada, através de relevantes serviços prestados, estão sendo reconhecidos para quais autoridades, né, seja o governo municipal, estadual, federal. Esse é o trabalho de uma rádio comunitária, a função de linha amadonada, que são aquelas caixinhas de som, né, empregadas no esporte, porque existem outros tipos de rádios comunitárias. As FM's comunitárias, a de frequência é a amadonada, você liga em um rádio na sua casa, e tem essa rádio, né, que é a rádio comunitária, com as caixinhas de som, conhecida como serviços de alto-falantes. Aqui, por exemplo, Julio, em Corpo de Farias, nós temos cerca de 52 caixas distribuídas, interligando aí, Corpo de Farias, Matatú de Brota, de Bonucô, Barro de Falcão, tá, Largo dos Faranhos, e no site é o Brasil e o Mundo. E aí, também, a rádio Copacabana, e os outros também da Grande Salvador, na rede de metroporto puritana também, né, online também. É, assim, a rádio comunitária online, né, o ouvinte e o internauta, né, através das redes sociais, né, dos aplicativos, você pode, sim, ouvir essas rádios no seu computador, no seu notebook, no seu tablet e smartphone. Então, hoje ficou mais fácil você ouvir uma rádio comunitária. Antigamente, ou você ficava na sua comunidade para ouvir através das caixinhas de som, mas hoje com a tecnologia, então nós estamos também estourados, como diz a Itapa FM, né, invadindo os rádios, você que vai para a academia e está com seu smartphone, com o headphone no ouvido, já sabe, né, é só você baixar o aplicativo Rádios Net e digitar Rádio Copacabana Salvador Bahia. Aí você vai curtir aí a programação diversificada, agradável, com música, entretenimento, utilidade pública, serviço, enfim, tudo de bom! Beleza, é bom demais! Rádio comunitária online. E também a outra pergunta, também, vou dizer o senhor também, a outra pergunta, a rádio mais antiga da Grande Saúde, como o senhor conhece? Bom, assim, nós temos a rádio Pinguim Publicidade, né, que fica na Feira de São Joaquim. Esta rádio, ela já existe há mais de 80 anos, né, tinha a rádio D1 comunitária, que ficava no bairro de Pernambuéis, né, uma das rádios mais antigas, tem a rádio também no bairro de Itapuã, né, assim, precisamente a idade da rádio mais antiga de Salvador não tem, não, mas as informações que a Pracom obteve, né, é que a rádio Pinguim Publicidade na Feira de São Joaquim já funciona há mais de 80 anos. Que bom! Rádio Comunitária, Rádio Copacabana com Paulinho FB! Paulinho FB! Olha aí! Valeu, João Néves! Muito obrigado, essa oportunidade linda aqui, participar da sua Rádio Copacabana Comunitária, estourada na Bahia toda, na grande Salvador com Paulinho FB! Radialista! Valeu, muito obrigado, queria agradecer mais uma vez, sucesso pra você, toda a sua equipe, e dizer que a Rádio Copacabana vai continuar estando à disposição, não só de Júlio Néves, mas de toda a região metropolitana, a cidade de Salvador, e a nossa comunidade, Corte de Fares, que segundo o IBGE, tem cerca de 95 mil moradores, em número considerável. E aqui ao vivo, não é gravado, é ao vivo, ele prometeu e cumpriu, é o mestrado! Paulinho FB, Informativa Néves, direto da redação! Agradeço o meu amigo Paulinho FB, da Rádio Copacabana Comunitária, de Cosme, de Farias, de Salvador, e todos os ouvintes, Informativa Néves, veículo de comunicação! O que é 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 o que